Olá meus amores, hoje eu estou aqui com o Sr. Arthur, cigano, viajou muito pelo mundo afora, mas eu quero saber dele como foi a infância. Sr. Arthur, o senhor fala um pouquinho pra gente como foi sua infância. Sr. Arthur, não tinha brinquedos igual hoje que compras. Sr. Arthur, não tinha brinquedos igual hoje. Sr. Arthur, você mesmo criava suas próprias brincadeiras? Sr. Arthur, eu criava brincadeiras, correndo atrás dos matos, sabe, um pouquinho de escondido para lá, a gente estava aqui. Sr. Arthur, que todo mundo era feliz, né? Sr. Arthur, era feliz, que era a saudade, eu. Sr. Arthur, não preocupava com nada? Sr. Arthur, não preocupava com nada, não. Sr. Arthur, e se o senhor for comparar a infância do senhor com a de hoje, mudou muita coisa, né? Sr. Arthur, e você acha que mudou para melhor ou para pior? Sr. Arthur, alguma coisa mudou para melhor, alguma coisa mudou para pior. Sr. Arthur, os filhos não pediam seus pais. Sr. Arthur, e antigamente tinha muito respeito, né, Sr. Arthur? Sr. Arthur? Sr. Arthur, é só dos pais olhar para a gente, a gente sabia que estava fazendo coisa errada e que tinha que parar por ali. Sr. Arthur, aí ele brincava menino com menino e não tinha maldade nenhuma. Sr. Arthur, hoje já mudou muita coisa. Sr. Arthur, é muita coisa. Sr. Arthur, mas não tem que explicar para melhorar um pouco a sua experiência com a gente? Sr. Arthur, eu viajei a cavalo e sim o estado. Sr. Arthur, ah é? Sr. Arthur, então só andou muito a cavalo? Sr. Arthur, mas você ia sozinho? Sr. Arthur, não. Sr. Arthur, não ia. Sr. Arthur, a família toda ia cavalo? Sr. Arthur, com as pés afora. Sr. Arthur, ah tá, e cigano, né? Sr. Arthur, amava barraco, arruma, ficava quieto mesmo. Sr. Arthur, mas esses processos, vocês trabalhavam? Sr. Arthur, eu trabalhava em gente. Sr. Arthur, trabalhava? Sr. Arthur, trabalhava em gente. Sr. Arthur, trabalhava em gente. Entendi. E aí foi depois desse tempo de viagens e tudo, que o senhor casou e mudou a vida por completo? Mudou. Mudou. Na capital, não é? É. Ah, entendi. Arthur, eu agradeço o senhor pela entrevista. Eu agradeço, senhora. Gostei muito de saber um pouco da sua experiência, o que o senhor passou desde a infância. Ah, minha vida, o estado da Bahia, o estado do Rio, o estado do Rio, o estado do Paraná. Mas você tem o estimento muito de... O estado do Paraná, eu não sei o que não tinha. É mesmo? É. Você tem o estresse de escola, né? É o melhor que eu fiz de escola. Mas ela vai falar que ela vai falar que ela vai falar que ela vai falar que ela vai falar. Ah, entendi. Então, assim, o senhor demorou a aprender e escrever. Mas era poucas as pessoas que entravam para a escola naquela época. Não tinha nada, não? Não. Nada, nada, nada. Era poucas pessoas, normalmente eram os filhos, pessoas mais boas. Ah, é. Requisitadas. Equilibradas. Equilibradas que tinha, né? O acesso à escola, é isso que eu quis dizer. Olha, hoje tem filhos que é de acordado, que é jovem, é delegado. Então, o negócio mudou muito. Então, a moça nossa é delegada. É, eu me maravilhoso. Todo o seu pastor viveu. Ah, então mudou muito, realmente. Mas, senhor Arthur, eu agradeço, senhor, a oportunidade de estar ouvindo a sua história, tá? E eu desejo ao senhor toda a felicidade, né? Eu também desejo a sua família. Que eu seja muito, é, muito feliz. E um abraço para toda a sua família. Muito obrigada, senhor. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e ative o sininho. Até a próxima. Eu vou tentar entrevistar a mãe dele também. Eu vou ir lá em Mariana, hein? Olha lá, se daqui a pouco tem uma entrevista com uma senhorinha de 100 anos. Muito obrigada a todos.